Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessas aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Dinossauro! Ai, meu Deus do céu! Cadê? Tem um aqui já, ó! Ai, não! Ó, você tá me chamando de T-Rex Bracinho Curto, meu irmão? Bracinho curto! Caraca, cara! Minecraft Dinossauro seria um dinossauro... Ô, Família Craft, entenda bem, velho! Isso aqui não é Minecraft primitivo, não! Isso aqui é Minecraft Dinossauro, a série que tá bombando no canal, o Pocão! Tá bombado, não tá, velho? É, bombado! O negócio tá falando de catablu, né? Igual esse creeper, vai fazer aqui a fancão, ó! Mostra como é que tá a série no canal, Iagão, ó! Tá assim, ó! Vem cá, pô! Dá um abraço aqui! Não, porque eu... Pô, você tá pensando que eu sou o quê? Dá um abraço aqui, pô! Dá um abraço aqui, mano! Fica aí, respeita meu primo! Mas eu tô com saudades, primeiramente, porque esse aqui é o... Eita, preulo, esse bagulho estourou aí, hein, velho? É bravo, né? Primeira coisa que esse aqui é o primeiro vídeo do ano, então parabéns para nós, velho! Uhul! Primeiro vídeo do ano! Porque nós, mano, amamos muito vocês, família, e por isso que nós faz o que nós faz, velho, e nós vai se divertir todo mundo. Nossa, velho, tem uns negócios aqui diferentes. Pocão, vamos dar arrumadinha aqui na casa, né, velho? Tá, tá meio bagunçadinha, né? Você não tá me dando nem qualidade de trabalho, você não tá me dando nem as picaretas da boa, e você tá querendo que eu arrumo tudo aqui, tio? Vai dar uma mão, né? Pocão, ó, vou te falar como é que você faz picareta. Pega graveta, pega mato, pega pedrinha aqui, ó, só picareta tá aqui, ó, Pocão. Pega esse mato aí, ó, pega essa pedra aí, mano, e toma aqui, ó, um gravetinho, vai fazer essa picareta. Não, eu tenho essa daqui que você me deu, mas tá quebrando. A de osso? Nossa, ela é bolada. Não, mas você vai quebrar madeira com picareta? Ah, mano, vem só os pedaços, velho. É, então, Pocão, bem-vindo ao mundo moderno. Uma coisa que a gente vai precisar fazer aqui hoje, velho, galera, eu fiquei jogando esse mod do Pyrotec, esse mod é muito da hora, velho, eu amo. Cara, é um dos poucos mods que eu realmente amei jogar. Não, não que eu não tenha gostado dos outros, né, mas esse aqui eu tive um carinho especial. Esse aqui é a mais, né, foi a mais. Esse aqui foi amor à primeira vista. Sabe quando você tá passando assim na escola, Pocão? Daí você olha pra aquela menina, aquela menina olha pra você e rola aquele romance à primeira vista, velho. Ah, só aqueles olhar, né? Amor à primeira vista, velho. Ah, peraí, ó, eu sabia que dá pra fazer um outro negocinho pra gente secar também, velho? Secar? Secar as plantas, meu Pocão, ô Iago. Como, como, como? Calma aí que eu vou lembrar. Ele chama Crude Dry Wreck, mano. Ah, Dry Wreck. Não, é Crude, você esqueceu do Crude. Crude Dry Wreck. Iagão, qual que é o nome do negócio? Crude Dry Wreck. Pocão, qual que é, velho? Crude Dry Wreck. Não, Crude, vai. Crude Dry Wreck. Ó, esse aqui é diferente desse outro. Meu Deus, eu coloquei um no outro. Ah, é um varal. É um varal. Beleza. Será? Você ficar aí bobeando, o Iago vai estender as tangas dele aí. É um varal mesmo. Tô falando, é um varal, meu irmão. A gente fez um varal aqui dentro da nossa casa, velho. Agora, agora tem uma, Pocão. Ah, ô, tá uma vendinha isso aqui, né, velho? Já dá pra gente começar a falar ali, ó, quem quer comprar, velho? Vem comprar comida. O homem moderno vai chamar isso de varal, certeza. Varal, sei lá, mano. Vem comprar comida, que comida tá caindo. Falando em comida, eu tô morrendo de fome, velho. Ixi. O que é o homem primitivo? Ô, Iagão, vamos sair pra pescar, velho? O homem primitivo geralmente come bife crua, ó. E eu fiz uma, Pocão, fiz uma varal de pesca de grado, de mata, mano. Calma, mas pera aí, a gente já consegue... Ó, vou falar, salinha não vai pescar nem sardinha. A gente já consegue essas coisas? Ainda não, Iagão, mas nós vamos comer nem que seja crua, velho. Ô, eu tô com dois negocinhos de fome, velho. Ô, me dá a picareta aí de vocês, a minha já vai dar se pro melhor. Ó, você quer adi... Aqui, ó, Toma, Pocão, adi... A minha adiúce. Aê, moleque. Quando você chegar, a casa vai estar diferente. Ô, você quer machado também, pô? Ô, machado é bom pra tirar aquelas coisas de lá, né? Você quer pá? Não, chove eu tenho. Chove eu tenho, pode levar as nele. Tá bom, aqui, ó, Pocão, tem os... Ó, não, 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 eu tenho... Galera, eu tenho bife de vaca aqui, velho. Ah, fui eu que te dei. Ô, Iagão, eu tô indo lá pescar com essa minha vareta aqui, velho. Não, mas vai testar, vai testar a inversão. Ô, Pocão, mas não consegui puxar nada essa varinha aqui, velho. Essa varinha aí vai puxar, como é que é? Já viu aquele peixe que briga um com outro? Que eu esqueci o nome? O que tem um negócio aqui. Que vive sozinho? Ah, o pescador, velho. O beta, vai puxar o beta aí, eu quero ver, mano. É, o peixinho beta, aquele peixe que tem que viver sozinho. Eita, o que é essa linha aqui, mano? Cadê, cadê? Ah, tá, tinha uma linha aqui. Vai, 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 puxa, homem. Ó, vai vir meu peixinho aí, velho. Quem acredita? Vai vir uma bota, quer ver? Não existe nem bota nessa época primitiva aqui, né? Ah, já pensou puxar uma bota se nem existe bota. Como é que eu puxo uma bota se não existe bota? Nem foi inventada, Iagão. A bota vai ser inventada lá pra 1400 anos daqui. Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo o meu peixinho. Pega. Oh! Olha aí, o que é isso? Não, não acredito. Você pegou um peixe bago. Pegou a sardinha, né? Nossa, eu peguei o zoadaço lá, velho. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Ó, Iago, tem outra forma da gente conseguir comida, em vez de pescando, velho. Vamos fazer uma fogueira, velho. E pra isso nós vamos precisar de bastante madeira. Pocão, eu vou fazer uma fogueira aí dentro da nossa caverna. Pode ser, mano? Eu não tenho machado. Tô dando um trato nela aqui, viu? Não, Iagão, eu faço um aqui pra ti. Só que eu preciso de graveto, mano. Eu tenho graveto. A gente graveta é o que eu mais tenho. Tem madeira aqui. Não é, mãe. Nós vamos pegar da floresta do lado, não. Ó, segredo. Ó, gente, tem madeira pra dar e vender. Tá, Iagão, eu vou fazer um machado pra você e um pra mim, tá? Então, aqui, ó, o seu aí tá na mão, mano. E o meu tá na mão também. Ó, lembrando que tá começando a escurecer. Iagão, lembrando que eu te amo. Lembrando que eu te amo. Não tem que falar mais nada. Eu te amo, Iagão. Lembrando que eu te amo. Pocão, não tem que falar mais nada, velho. Eu te amo, mano, Pocopota. E se ficar escuro, velho, e aparecer um creeper aí dentro de casa, o que que nós faz? Aí eu corro e deixo vocês. Iagão, Pocão, não tem nada que se faça, velho. Não tem nada que se faça. T.T., eu já achei o rango. Aqui. Aonde, Pocão? Aqui, ó. Aonde, Iagão? Aqui, ó. Aqui, ó. Não, mas... Ah, Iagão, não tem nem... Como não? Mãe, vai, 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 vai. É a vaquinha a única que tem, velho. Pega ela, senão ela vai correr. Eu vou meter a espadada nessa... Não tem nem espada, velho. Ah, não tem... Usar um machado? Nossa, mãe, eu vou dar uma machadada na vaquinha. É bife. Toma! Nossa, esse machado é bife, ó. Você aproveita que é bife. Pera aí, Iagão, passa a machadada aqui nela. Corre. Tem outra aqui, ó. Pocão, pega a madeira. Iagão, a gente precisa levar a madeira pra casa. Você chega lá à noite. Você pode ver que nós não levamos comida pra casa. Ah, é, né? Ele vai ficar... Uh! 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 O que é isso? O que é isso? Achei um lobo, velho. Nossa, vai dar bom em nome de Jesus que eu vou segurar esse lobinho aqui, mano. Vem cá, lobinho. Vai domesticar? Cadê? Vai, ajuda nóis. Você sabe? Vai, 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 vai. Não! Ó, vai ter um esqueleto. Nossa, mãe, que árvore grande é essa aqui, hein, velho? Caramba, isso é um bitelo. Tá preolinha, velho. Vamos quebrar essa aqui, que essa daqui vai cair um trem bom nela, né, Iagão? Vai cair um trem. Se cair um trem daí, mata nóis. Mata não, Iagão. Vai cair um trem bom. Pocão, me fala como é que foi o seu final do ano aí, velho. Pô, meu final do ano eu levei o cachorro Chris, né? Pra passar o final de ano com a galera, junto comigo. Pô, ele foi naqueles hotelzinhos, pô? Não, ele foi junto comigo. Ô, Pocão, o Chris, de vez em quando, ficou nos hotelzinhos da hora, que eu queria ficar lá também, né, mano? Ah, o Chris ficando 5-estrela, né, mano? Mano, galera, o Chrisinho, gameplay, do nada, quando você olha, ele tá ficando um hotelzinho lá e o Pocão nem, né? Não, ele fica lá, tipo, reinando junto com a galera. Tem não. Você tem osso aí, Pocão? Osso? É. Não, mas tem um esqueleto ali embaixo, ó. Ó, vamos ver se não tem nenhum esqueleto aqui, TT. Ô, Iagão, tem que pegar graveto, né, Pê, mano? Se nós pegar graveto depois, não tem como ver. Mas você gastou aqueles 35 que eu te dei? Não, Iagão, é que eu não tinha visto que tava no meu inventário. Eu tô voltando pra casa, Pocão! Tô voltando, então. Hoje nós vamos fazer comida na fogueira! Aí a galera me pergunta, Mas, Tint, que a senhora é Minecraft dinossauro? Eu tô me queimando aí, Pocão. Pocão, quantos meses você levou pra nascer, velho? Eu demorei 9 meses, eu acho. Então, 9 meses que nós vamos demorar pra fazer um dinossauro aqui. É tempo demais, né, mano? Meu Deus, tem muito esqueleto. Ô, Iagão, se eu tomar uma flechada, eu morro. Meu Deus, tem uma bruxa em um esqueleto. Ai, meu Deus! É um creeper! Ai, eu subi, mano, tem tudo aqui. Poc, me salva, velho. Eu tô com dois zumbizão aqui. E agora? A gente tem que dormir, a gente tem que dormir, velho. A gente tem que ir à caverna. Poc, tem um esqueleto ali, tem um esqueleto ali. Aqui, ó, eu sei de fogo. Tem um esqueleto aqui, um zumbi. Poder não, eu sei de tocha. Ai, Senhor Jesus. Ô, Spock, eu tô com um de coração de fome, velho. Um de coração de fome? Não, eu... Nossa, até o esqueleto tá com flecha no pocão ali, eu vi. Nossa, cadê o pocão? Ai! Poc, Poc, cuidado, mano! Ai, Jesus. Mano, cuidado. Tô perdido. Cuidado, tô doendo. Calma, pocão. Ai, que esqueleto, mano, tá vindo. Peraí que eu vou bater ali. Meu Deus, explodiu tudo. Peraí, peraí. Pô, vixe, tem esqueleto ali na caverna. Pocão, vamos pegar umas camas e vamos dormir num lugar diferente hoje à noite, senão eles vão sobreviver. Vem, Iagão, vem, Iagão, vem pra cá. Meu Deus, tá pulando a aranha. Ai, socorro. Porra sair, porra sair. Tem esqueleto aqui, Iago, morre. Aqui, me ajuda, Iago. Tem uma aranha. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, socorro. Eu vou morrer. Vai, 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 vai. Puts, vai, morrer. Pô, vamos pegar as camas e vamos dormir aí dentro da caverna, mano. Essa noite a gente vai ter que dormir aí dentro, Pocão. Cadê, cadê, cadê essa cama? Nossa, aqui, ó. Já tá tudo comigo, Iagão. Ilumina aí, mano. Pocão, vem acender uma tocha aqui dentro, véi. Ai, socorro. Meu Deus, invasãozinho. Acende aí, Pocão. Vai que eu vou segurar aqui, ó. Gente, só pra falar, eu acho que aqui tem monstro, viu? Tem não, Iagão. Você sai, sai. Tá vindo aqui, ó. Meu Deus, Iago, zumbi. Ajuda aí, ajuda, Iago. Ajuda aí, Gameplay, mano. Mano, meu Deus, Spock, ajuda ali também com alguma coisa, mano. Ajuda. Eu vou dar picaretada no zumbi, mano. Eu tô, mano, tô dando machadada. Eu tô nem vendo, Pocão. Senhor Jesus Cristinho de Nazaré. Sai daqui. Tentei, tentei. Dorme, dorme aí. Tá, tá aparecendo mais zumbi, mas, ô, mano, já vamos saindo daqui da caverna, porque já tá ficando de dia, né, mano? Pô, você alimenta com esse negócio verde aí que tá na frente que dá bom. O que é negócio verde? Carne de zumbi. Mas, Pocão, carne de zumbi é marrom. Mas o zumbi é verde. Mas marrom, né, né? Tô entendendo é nada. Legal. Ó, vamos pintar a cor da cama sua. Velho, eu vou repintar a minha cama, velho. Tá, mano, essas... Uh, tem osso aqui, velho. Iago, Iago, Iago. Vamos pegar os ossos, velho. Nossa, tem creeper também. O bom é que eu morri, mano, é que eu voltei com fome, né? Voltei com a minha fome restaurada aqui. Ó, tem que colher lá no varal, lá, as tangas de fibra. Deixa as tanguinhas lá. Cole lá, cole lá, mano, Poc Potter. Cole lá, cole o que é seu, Pocão. Cole que é pro seu. E a gente não ia fazer rango, não? Mas osso, cara, nossa, aqueles lobinhos. Eu vou pegar meu lobo de volta, meu mano. E aqui... E agora, onde que ele tá? Ele tá lá dormindo lá no último dia que a gente viu. Pocão, você quer um lobo também? Não quero lobo, não. Tô aqui pegando as fibras. Não, você tá doido, Pocão. Lobo é um bagulho que nós precisamos, né, velho? Protege nós, né, mano? Protege nós das coisas que acontecem no dia a dia. As coisas ruins. Eu vou fazer aqui, mano, uma cama vermelha. Quem que é a cama vermelha? Pode ser pra mim, não liga ou não. Iagão, você vai ser amarelo então, tá, velho? Fechou. Então, mano, ó, cama amarela e cama vermelha, né, mano? E a minha é marrom. A minha é cor de cocô, velho. Ó, Pocão, onde você tinha posicionado as camas aqui, velho? Aí, isso aí, isso aí. Amarela, marrom e... Tá certinho desse jeito assim mesmo, Pocão? Ou tá meio todo? Ah, tá elegante, tá elegante. Ô, Pocão, mas tá meio ruim, né, velho? Pode dar uma melhoradinha aqui nas caminhas. Não, eu tenho que fazer um habitat, só que eu preciso de madeira. Pessoal, vocês estão vendo que passar a noite aqui é muito difícil, né, velho? Então, vamos ter... O que você colocou pra fazer aqui, Pocão? É perigoso. Então, isso não é baú? Não, isso é crafting table, velho. Ah, foi mal. O cara espalhou os negócios tudo aqui no meio do nada. Então, é o seguinte, Pocão e Iago, deixa eu explicar pra vocês por quê, mano. Me pergunto por quê... Ó, mas isso aqui é nosso aqui também, né, velho? Tem que pegar, tem que pegar. Pra que serve isso aí? Ah, é pra... Eu vou levar lá pra dentro do caso, né, velho? É o shopping. Aqui, ó, shopping wood, velho. É o Robin Hood, mano. É que você põe aqui, né? Você põe aqui, ó. E aí, chopa a madeira, mano. Chopa ela, Pocão. Chopa a madeira, chopa, chopa. Chopa a madeira, pô. Chopa ela, mano. Chopa a madeira, pô. Como que faz, mano? Não, Pocão, não tá sabendo, não. Ó, o que eu vou fazer de novo pra mim? Eu vou fazer uma picareta de osso e vou fazer um machado também, porque tudo de osso é melhor, galera. O que tem osso? Osso, né? Dá gosto. Tudo que tem osso dá gosto, mano. Não é meu marido? Ó, eu não sei usar isso aqui também, não. Pocão, se você fosse um publicitário, qual que seria a propaganda que você iria fazer, velho? Picaretas, osso. Aqui você não come, só osso. Aqui fica osso. Ó, me dá minha machada aí, que alguém pegou minha machada, hein, velho? Ó, o Turo dos Bangos, Turo dos Bagos aqui, ó. Turo dos Bangos. É bem Turo dos Bangos. Ele tá preso ali em cima. Ó, se liga só, pessoal. A gente precisa agora, a galerinha do Manicra... Quem é a galerinha do Manicra? Galerinha do Manicra. Eu, você e o seu do Mato. Ó, seguinte, mano. A gente precisa agora fazer um negócio chamado... Pit Kill, velho. Pra que que chama Pit Kill? Me pergunta pra que que serve o Pit Kill, Iagão. Pra que serve o Pit Kill? É, tá, Iago. Perguntei. Pra que serve o Pit Kill? Eu vou fazer três aqui, porque vai ser aonde nós vamos fazer nossa fogueirinha, mano. Oh, falando em fogueira, pô. Aqui eu vou fazer a fogueira pra gente viver aqui hoje à noite, beleza, mano? De novo naquela aventura, né? Mano, ó, eu preciso fazer um Tinder, velho, que é muito simples, galera. Vocês viram ali, ó, o crafting do Tinder. É só colocar dois gravetos e dois matinhos secos. Daí a gente coloca assim no chão. A gente vem com madeira bruta e começa a colocar madeira bruta aqui do lado. Olha que legal como que ela vai se posicionando, Iago. É elegante. Olha que massa, mano. E daí aqui em cima, agora... Ué, ficou com quem o... O... Carne, mano? Que eu morri e perdi tudo. Ah, tá tudo comigo. Tá com o Iago, né? Ó, peraí, Iagão. A gente vai colocar pra queimar aqui. Isso aqui. Olha, pega aí, ó, pega aí, pega aí, ó. Eu preciso de um flint, mano. Vocês têm um flint aí, por favor? Tenho, flint shard. Não tenho, não. É, isso serve. Exatamente, ó. Eu tenho qual pieces? Eu vou fazer o flint shard. Ué, mas... Já é flint shard, já? Mas eu não sei porque não fez. Ah, tá, agora dá pra fazer. Pronto, ó. E aqui, galera, ó, tem que segurar um pouquinho e... Fogo na bomba! Vai, vai, pum, velho. Fogo na bomba. Pocão, tem que ficar de olho na carne, ó, velho. Tá vendo ali que se passar do tempo vai queimar nossas carnes, velho? Pode deixar queimar? Não, pode não. Vai demorar 15 minutos? Não, 15 minutos é o tempo que vai levar a nossa madeira pra queimar toda essa madeira que tá aqui, ó. Ah, tá, mano, porque não dá tempo, não. A baixa já tá... Ó, Pocão... Até lá já caiu duro, né, mano? Põe essas carnes aí pra queimar, pode ser, Poc? Mas, é, dá pra pôr tudo agora ou tem que esperar isso daí? É, tem que esperar. É uma por vez, Pocão. Nossa, uma por vez, mas... É, um dia a gente chega lá, ao ponto de ter uma carneca pra todo mundo, né? Vamos fazer 15 fogueiras. Ô, mas gasta muito madeira. Eu vou fazer outro, Pocão, mas gasta muito item pra fazer, ó. Eu vou deixar outro aqui do lado. Sabe uma coisa legal que dá pra gente fazer, mano? Dá pra gente cozinhar ovo, mano. Alguém tem ovo aí? Ah, já vou falar. Restaurante de Pocão. Aqui tem muito tamper, tá? Ó, Pocão. Não tem ovo, não. Então colocou fogô no seu restaurante, ó. Popô, Pocão? Popô, Popô, aqui, ó. Carnê, tampero. Aqui, tampero, socinha. Essa aí não é socinha, não. Socia. Você é vergonha, não foi fechou. Mano, nossa, o que é carne, velho? Ó, vai ficar fruto, Pocão. Ó, socinha, então esse daí... Nossa, será que queima o bichinho, velho? Ó, o gordo drama, tá aí, ó. Ai, Pocão, tá quieto. Reba, reba. Ó, aqui tá indo, aqui tá indo. Vai dar bom, vai dar bom. Ó, Iagão, você vai ser o primeiro a comer essa carne, velho. Ó, mas será que não tá quente? Vou queimar as mãos, não? Iagão, vai tá boa, mano. Pocão, relaxa, relaxa, ó. Tem que olhar, porque se passar do ponto, queima, mano, ó. A hora que dourar, eu pego. A hora que dourar, eu pego. Peraí, ficou bom, ficou bom. Pronto, bota outra carne, Pocão. Bota outra carne, ó. Vou comer, vou comer, vou comer. Degusta aí, fala como é que tá essa carninha. Tá marromeno, tá faltando tompeiro. Faltando tompeiro. Tompeiro. Tá cocante. Cocã, cocã. Ó, família, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo de Minecraft Dinossauros por aqui. Se vocês querem a continuação da série e querem ver a gente evoluindo, querem ver a gente chegando ao nível de ter vários dinossauros nesse lugar aqui, não se esqueça de deixar um joinha. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Fiquem com Deus, Jesus te ama muito. Um grande abraço e tchau. Falou. Falou. Falou.